Agora vamos para a segunda ordem. Segunda ordem, pergunta 107. Características gerais. Predominância do Espírito sobre a matéria. Então o que isso significa? Que as vicissitudes da vida corporal, as variações climáticas, de saúde, sociais, não influenciam no estado moral desses Espíritos. Então uma pessoa de terceira ordem, se ela está com fome, ela fica de mau humor. O bom Espírito está com fome e ele só está com fome. Uma pessoa de terceira ordem, quando está com muito sono, ela dá patada, trata mal, etc. É agressiva no falar. O bom Espírito, quando está com muito sono, ele só está com muito sono. Essa é a diferença. Então as questões da matéria não interferem no seu estado moral. Característica. Desejo no bem. Para Deus a intenção é tudo. Como esses Espíritos já adquirido o desejo exclusivo no bem, eles alcançaram a perfeição moral e alcançaram a segunda ordem. Ah, mas existem vários. Sim, mas todos têm desejo no bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Então, todos têm desejo no bem. Agora, o que vai diferenciar um do outro? O conhecimento do mundo, das coisas e das leis naturais. Simples assim. Uns têm a ciência. Outros, a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem, mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam perfeitos. Sim, né? Então, é óbvio. Se eles desejam, têm desejo no bem. E não erram, eles são perfeitos. Então, eles conservam ainda. Isso é a lei do progresso, né? Fica bem claro isso. Simples. Compreendem Deus e o infinito. Aqui é uma outra questão, né? Por isso que, muitas vezes, e quando eles estão sofrendo, eles não murmuram. Por quê? Porque eles compreendem Deus e o infinito. E sabem que tudo acontece com a permissão de Deus. Por isso que não reclamam. Já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem. O amor que lhes une é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem remorso, nem nenhuma das paixões que constituem tormento dos espíritos imperfeitos. Então, pelo que nós falamos. Não sentem mais inveja. Quando querem ajudar, eles ajudam. Mas alguém já ajudou antes. Tá bom. Que bom. Simples assim. Olha, você vai fazer algo. Não, alguém já fez. Que bom. Então, tá feito. Os espíritos de terceira ordem, não. Estão querendo passar a perna, né? Chegou um funcionário novo aqui. Não, não vou ensinar, porque senão ele vai tomar o meu lugar. Isso é espírito de terceira ordem. Os bons podem ensinar, eu ensino. Mas e se ele roubar o meu lugar? Se ele roubar o meu lugar, é porque Deus permitiu que assim seja. Então, eu vou procurar outro lugar. Simples assim. Vamos lá. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desvinham os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção, neutralizam a influência dos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, essa é uma questão importante, né? Eles estão, depois da morte, continuam fazendo o bem e impedindo o mal. Quando encarnados, são bondosos, benevolentes, com seus semelhantes, não os movem nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, nem o ódio, nem o rancor, nem a inveja, nem o ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, se você não tem orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, nem o ódio, nem o rancor, nem a inveja, nem o ciúme, não experimente essas coisas nunca, você é um espírito de segunda ordem. Se você experimenta uma vezinha aqui e ali, você é de terceira ordem também. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles foram elevados a categorias de divindades bem-fazejas. Então, desta classe que nós tiramos os chamados anjos da guarda, né? Claro que tem anjo da guarda no sentido literal e tem espíritos protetores, espíritos familiares, tem várias categorias de espíritos que se ligam a nós. O anjo da guarda, ele é necessariamente um bom espírito, necessariamente um bom espírito. Por quê? Porque o bom espírito só tem desejo no bem. Um espírito de terceira ordem pode ter desejo no mal e aí já vai ser um problema, né? Então, essa é uma questão importante. 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 A Ș efforts de peric Bew